O que você sente sobre esse ganho? É bom, mas o mais importante é que ganhamos hoje. Eu acho que foi bom que também ganhamos três gols para a diferença de gol. Foi um bom jogo e eu acho que jogamos bem na maioria das partes. É um bom começo para o Sporting, mas também um bom começo para você. Sim, foi um bom jogo. Eu não ganhei para alguns jogos, mas eu acho que eu tento produzir outras coisas para a equipe. Eu acho que também foi um pouco de tempo para adaptar para a liga. É um pouco diferente do que eu estou acostumado quando jogava na Inglaterra, mas eu acho que estou mais acostumado agora e acho que estou indo. Então, é bom. Você veio para ganhar gols, mas também para ser campeão aqui em Portugal? Você quer ganhar tantos jogos como possível. E, claro, nós queremos estar no topo e lutar para os títulos. Nós começamos bem, mas é um longo caminho para ir. Eu não posso pensar nisso agora. Eu acho que precisamos focar nos jogos que temos agora. O que é o próximo jogo na Europa? Sim, agora vai ser um monte de jogos em um pouco tempo. Então, nós precisamos recuperar e cuidar do corpo. E nós vamos novamente no dia.